Olá, nós estamos aqui em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, mais especificamente na paróquia Santo Antônio do Alto da Serra, um dos 20 pontos de acolhimento das pessoas que estão desalojadas neste momento. São mais de 960 pessoas desalojadas aqui em Petrópolis. Aqui atrás é possível ver o Morro da Oficina, um dos epicentros dessas enchentes aqui na região serrana. Essa foi uma das regiões mais afetadas pelas chuvas dos últimos dias. Aqui na paróquia estão sendo acolhidas cerca de 240 pessoas que estão sendo abrigadas aqui neste momento, muitas delas do Morro da Oficina, outras das casas próximas ao morro e que precisaram sair de suas próprias casas por conta dos riscos de desabamentos ainda existentes, de desabamentos, deslizamentos ainda existentes. A gente conversou agora há pouco com o paroco aqui dessa paróquia, o Padre Moisés, e ele disse que no momento a paróquia está super lotada, não tem mais condições de acolher essas pessoas, mas todas as outras pessoas estão sendo enviadas para outros pontos de apoio. São cerca de 20 pontos de apoio aqui na região serrana, porque todas elas precisam ser acolhidas. Neste momento de tanta dor e sofrimento, todas elas precisam ser acolhidas com dignidade.